E aí galera, está começando mais um Positivamente, e hoje é um quadro maravilhoso, Encontro com Deus, que você já conhece, você já sabe, que vem um ótimo testemunho, uma ótima história com Deus, porque histórias são maravilhosas e com Deus elas são melhores ainda, né, então eu estou muito feliz de te receber aqui, sua linda Grazi Schmidt, nome dela, gente, até o nome dela é lindo, né? Ah, sua maravilhosa, que alegria estar aqui com você, de verdade, obrigada, obrigada pelo convite também, nossa, estou muito feliz, a Grazi é um ser de luz, ter você aqui é realmente encantar o nosso podcast, e eu estou muito feliz, a Grazi, ela é atriz, ela é linda, ela é a mãe da Constance, verdade, eu gosto que você sempre se apresenta assim, eu sou mãe da Constance, eu sou mãe da Constance, esposa do Paulo, filha de Deus. E a Constance estava aqui agora, né, gente, no estúdio, coisa mais linda, mexendo em tudo, que alegria, né? Queria participar, né, gente? Ela queria participar, gente. Essa é a verdade. Mas? Mas siga para uma próxima, né? É, eu ia perder muito o foco, não ia ter jeito. Não, mas que bênção, estou muito feliz, tenho certeza que a sua história, o nosso papo vai edificar a vida de muita gente, a fé de muita gente. Porque assim, né, a gente no encontro com Deus, a gente sempre fala. Tem pessoas, assim, que conheceram Jesus desde novinho, então, assim, conheceram, ouviram falar, mas depois de um tempo passaram a caminhar com Cristo, assim como eu. Então, eu conheci desde a minha infância, mas teve uma fase da minha vida que eu falei assim, uau, Deus está me chamando. E eu virei uma chave. Agora, tem gente que não, né? Que nunca tinha escutado falar e que, de repente, assim, houve realmente uma transformação, uma metanoia, o Espírito Santo realmente, né, se revelou. E eu queria saber de você, como foi na sua vida, esse seu encontro com Deus, com Jesus, se você conhecia Ele antes, conheceu mais velha? Conta pra gente. Ah, meu Deus. Vamos lá. É, bom... Por onde começar, né? Não, por onde começar, exatamente, e falar desse encontro maravilhoso, né, e como não se emocionar. Mas faria o possível pra conseguir chegar até o final dessa história sem chorar. Que lindo! Ai, ai. Bom, eu desde sempre, assim, sempre acreditei muito em Deus, né, assim, e sempre busquei essa relação com Ele, de alguma forma, é... Meu pai, quando eu era bem pequenininha, ele disse pra mim, assim, uma vez, e isso ficou comigo. Ele falou, filha, você nunca vai estar sozinha. Uau. Amém. Deus tá dentro de você. Quando você era pequenininha. Eu era pequenininha. E ele me disse isso, e eu guardei isso comigo. Amém. Uau. Isso, na verdade, assim, eu acho que já é tudo, sabe? A presença do Senhor tá dentro de nós, né? É, já mudou, na verdade, né? Eu acho que, assim, a partir desse momento, essa atitude, pequena, grande atitude do meu pai, já mudou toda a minha trajetória de vida, né? É, na realidade. Essa verdade que ele declarou, né? Essa verdade que ele declarou. Amém. E isso foi muito forte. Então, assim, desde muito pequenininha, eu sempre tive isso comigo. Nós não íamos a uma igreja evangélica, né? Vocês são do Rio Grande do Sul. Nós somos do Rio Grande do Sul. Eu fui batizada em igreja católica. A gente era aquele, assim, católico não praticante, né? Que vai, assim, que vai à igreja nos batizados e nos casamentos. Em eventos, assim, né? E é isso. Então, assim, a igreja, ela tava nesse lugar, né? Na realidade da minha vida. Mas eu tinha muita curiosidade de encontrar a Deus, assim. Caraca. Desde sempre. Desde sempre, desde sempre. Né? Por isso, por esse... Por isso que foi... Por essa... Eu acho que, assim, a verdade foi acessada ali naquele momento, né? E eu acho que esse tipo de semente é muito poderosa, né? E ela dá muitos frutos. Muitos. Sim. Que, né? Que a gente não tem nenhum tipo de controle, eu acho, que sobre isso, né? Mas, enfim, já começou a dar frutos naquele momento. Então, desde sempre, eu sempre procurei muito a Deus e conversar com Deus. Eu, muito pequenininha, conversava com Deus na minha cama. Sem ter nenhum tipo... A gente não lia a Bíblia. Não tinha nada disso, sabe? Mas havia uma busca, uma curiosidade muito grande. Depois disso, eu lembro que uma vez eu tava no Japão. Eu tinha 17 anos. Eu tava trabalhando como modelo. E eu tava me sentindo muito sozinha naquele dia. Eu tinha 17 anos no Japão, né? Então, uma coisa... Você foi muito novinha pra ela? Fui. Muito novinha. Com quantos anos? É, 17. Caraca. Então, assim, né? Muito, muito nova. Mas é muito comum isso. Muitas meninas no mundo da moda e tal, as meninas viajam muito, né? E aos 17 anos, a gente acha que sabe tudo da vida, né? Nossa, como eu acho. Então, você fala, cara, é lógico que eu vou pro Japão sozinha, gente. Qual o problema? Aí, quando você chega no Japão, você vê que você tá sozinha. Você fala, meu Deus, eu tô muito longe da minha casa. Exato. Eu tô muito longe do meu pai e da minha mãe. Eu tô muito longe dos meus amigos. Aí, cai a ficha, né? É. E só pra eu entender uma coisinha. Você começou, então, desde cedo a modelar. Você começou como modelo. Não. Eu comecei trabalhando com a Xuxa aos 13 anos. Ah, é verdade. Eu comecei trabalhando com a Xuxa. E aí, a Xuxa colocou a maior... Adorou, né? Aquelas anseias. Verdade. E ela colocou a maior pilha pra começar a trabalhar como modelo. Ah. E aí, ela me fotografou, porque a Xuxa adora fotografar. Ah. E na época, o Sérgio Matos, que era da Agência Elite, tava sempre lá no programa e tal. E falou, Xuxa, eu acho que aquela sua paquita, cara, podia trabalhar como modelo. E ela falou, eu já falei isso pra ela. Vou fotografar ela e te mando o book. E aí, foi isso que aconteceu. Nossa. Eu acabei... Abre parênteses aqui no meio da história que eu tava contando. Desculpa. Já vamos fechar esse parênteses, gente. Mas, enfim. Fiz o teste. Fui aprovada pro casting lá pro Japão. E fui morar no Japão dois meses. Ah, tá. E me encontrei lá no Japão, né? Assim, num momento, enfim, me sentindo muito, muito sozinha, cara. E me veio aquilo que meu pai tinha me dito. Quando eu devia ter, sei lá, uns 3, 4 anos de idade, que ele disse, filha, você nunca vai estar sozinha, porque Deus tá com você. E eu senti uma presença. Uma presença que, assim, eu não sei nem descrever. Era só japonês à volta de mim, gente. É um negócio assim, você ir pro Japão, é um negócio muito louco. Porque é todo mundo completamente diferente de você, né? Basicamente, assim, todos os... Aquela língua japonesa, todas aquelas plaquinhas à sua volta que você não entende absolutamente nada. Você dá graças a Deus quando você vê uma placa em inglês. Eu falo, ai, que bom, cara. Amém, tem que dar boa coisa. Amém, uma placa em inglês. Então, assim, é... E eu tava me sentindo muito sozinha. Lembrei dessa verdade. E senti muita, muita, muita presença de Deus. Me senti muito acolhida ali naquele momento, sabe? Então, esse foi um encontro muito forte, muito profundo. E, enfim, que faz parte, né? Da minha história. E depois disso, eu segui procurando. Né? Em vários lugares, em várias religiões. Até que com os meus 30 anos de idade, assim, eu já tinha vivido muita coisa na vida. Já tinha feito trabalhos que eu tinha, assim, muita felicidade, muita alegria. É orgulho de ter feito. Tinha minha casa, tinha as minhas coisas. Mas eu não tava entendendo por que que eu sentia um vazio tão grande. Sabe? Eu falava, cara, tá, eu tenho uma peça desencaixada aqui. Que eu não tô entendendo o que que é. Que eu já vivi tanta coisa legal. Eu não posso ser ingrata. Diante de tudo isso que eu já vivi, sabe? E falo isso, assim, de um lugar. Porque me sinto, assim, sou muito grata mesmo. Sim. De todas as experiências que eu já tive e tudo mais. Mas eu sentia esse vazio. E eu não podia não olhar pra isso. Porque tava, cara, o bicho tava pegando dentro de mim. É muito doido isso, né? Porque o que você tá falando, assim, desculpa te interromper, mas... Imagina. Eu vejo muito conexão com muitas amigas, assim. Tem uma vida maravilhosa, tem um trabalho, tem namorado, tem... Mas, às vezes, não tá feliz. E a gente se culpa, né? Fala, nossa, mas isso é ingratidão. Eu não posso ser ingrata. Mas, sim, tem algo faltando quando você não tá... E eu sabia que tinha a ver com Deus, sabe? Eu sabia que tinha a ver com Ele, mas eu não conseguia explicar isso direito. Então, o que eu, na época, né? Falei pro Paulo, que hoje é meu marido, na época era meu namorado, e eu falei pra ele, assim, falei, cara, eu preciso olhar pro meu espírito do mesmo jeito que eu olho pro meu corpo, do mesmo jeito que eu escovo os dentes todos os dias, eu tenho que olhar pro meu espírito, sabe? Porque eu tô sentindo que ele tem necessidades que eu não tô conseguindo suprir. E o que eu sentia, na verdade, era uma sede muito grande, né? Mas que eu não dava esse nome, porque eu... Você não sabia? Porque eu não conseguia identificar direito o que que era. E aí a gente começou a procurar muito. E começamos aí em vários lugares, assim. Vocês dois, nós dois juntos. E o Paulinho também não conhecia. O Paulo também ainda... Não, ele já também, assim como eu, passou a vida procurando e teve um encontro com Deus super forte. Paulo foi batizado no espírito aos 14 anos dentro de uma igreja católica avivada. Como é que se fala? Anglicana? Não, aquelas... A igreja católica... Depois a gente... Tá. Lembra. Mas ele teve... Chocada. Ele caiu aos 14 anos. Caiu, menina. Olha, é forte, né? Ele caiu. Teve um super encontro com Deus. É. Aos 14 anos. Foi batizado no espírito. E depois, nunca mais. Porque ele não soube. Ele não entendia. Ninguém explicou pra ele o que tinha acontecido com ele. Entendeu? Ele ficou meio tipo assim... Então, foi aquilo. Foi incrível. Foi maravilhoso. Mas foi aquela experiência. E depois ele passou a vida toda também, procurando. Aham. E aí... Mas não tinha ainda tido, né? Aquele encontro... Você fala, cara, agora eu achei. Aham. E aí, quando eu compartilhei com ele, né? Que eu tava sentindo esse vazio enorme. Que eu precisava dar conta disso. Dar conta do meu espírito. Ele compartilhou. Ele falou, cara, eu também tô sentindo isso. Amém. E aí, a gente começou os dois, juntos, a procurar. E a gente começou em vários lugares. Até que ele me falou, cara, tem uma igreja lá na praia. A gente morava no Rio nessa época. Ah, vocês moravam no Rio. Vocês trabalhavam lá, né? Os dois atuavam. Aham. Exato. Depois você conta essa parte. Que vocês faziam... O que a gente tava... A gente se conheceu gravando uma novela. A gente fazia irmão. Uma novela. Vocês faziam irmão. Aqui em São Paulo. A gente se conheceu em São Paulo gravando Amor e Revolução no SBT. Eu fazia uma guerrilheira e ele fazia um ator. Fecha o parênteses. Aí, a gente, enfim, foi até essa igreja. Que nunca tinha pisado na minha vida numa igreja evangélica. Verdade. E fui super curiosa pra ver o que ia acontecer, sabe? Aham. E... Enfim, mas sinceramente eu nunca imaginei que eu fosse encontrar lá a resposta. Eu fui porque eu sou muito curiosa. Eu tô sendo bem sincera. Olha! E... Cara... Deus me encontrou no primeiro dia. A gente... Foi uma presença, assim, que é a presença de Deus, né? Que naquela época eu não sabia nem explicar, mas ela era muito, muito, muito forte. E eu... A gente sentiu aquele amor maravilhoso, transbordante. E... E aí, a gente não conseguiu mais deixar de ir. Então, a gente... Naquele dia, eu lembro que teve um apelo, né? Pra aceitar Jesus. E eu falei, cara, mas eu já conheço Jesus há muito tempo. Por que eu tenho que aceitar Jesus agora? Eu não tô entendendo por que que tão fazendo esse apelo, né? Porque a gente tem muito... A gente tem muito preconceito na nossa cabeça, né? Sim. E muitas... Muitas... Escamas, né? É, são escamas. Que mesmo que... Eu acho que esse preconceito, ele não permite com que a gente enxergue. Ou que a gente se abra pra determinadas coisas. Que a gente entende que é religiosidade. Sim. Mas que, aos poucos, de uma forma muito, muito gentil, Deus vai mostrando pra gente o que que ele tem pra nós, né? Sim. Na realidade. Então, eu lembro que teve um apelo. E eu falei, cara, eu já conheço Jesus. Não preciso. É, tipo assim, isso é uma coisa... É, eu não preciso dizer que eu aceito. Porque, assim, eu já fui batizada na igreja católica. Então, só que eu... Imagina, eu não tinha nenhum entendimento, né? Eu tinha seis meses de idade. É. Então, enfim... Então, eu achei que eu não precisava, sabe? Entendi. E aí, nós voltamos de novo, na segunda vez. E aquela presença veio novamente. E aquele amor, e aquela aceitação. E você sente que você tá sendo perdoado de coisas que você nem sabia que você precisava ser perdoado. Porque, né? É essa a realidade, assim. A gente não tem a dimensão, né? Das nossas atitudes. A gente não tem entendimento nem do pecado. Exato. Essa é a verdade. Não, você não entende, né? Você não entende. Você fala, imagina, eu só fiz aqui. Então, assim... É. E o pecado é uma palavra muito, assim, mistificada, vamos dizer assim, né? Que é colocada num lugar muito esquisito. E eu entendo isso. Que a gente tenha esse entendimento. Mas, enfim... É dessas coisas que o senhor, depois, ele vai trazendo entendimento pra gente, né? Sim. E aí, você vai sentindo esse perdão, esse amor. E é um encaixe que acontece, né? É um encaixe, é um alinhamento. É um amor que você nunca sentiu. E que eu conectei, né? Na realidade, naquela hora, com aquele encontro que eu tinha tido no Japão. E com aquela... E com os meus momentos que eu procurava Deus quando criança, na natureza, nas coisas. E, enfim... Só que veio de uma forma que é... Eu fui entendendo que Deus, ele não é a natureza. Ele criou a natureza. Deus é Deus. Amém. Sabe? Né? Então, você vai tendo esse entendimento, né? Eu tinha muito essa coisa. Não, Deus é a natureza. Deus é... Deus é não sei... Não, não. Gente, não é subjetivo dessa forma. Deus é Deus. Deus... Espírito Santo, ele é uma pessoa. Jesus... Jesus é vivo. Jesus é vivo. Então, assim, essa revelação, né? De repente, você se deparar com essa revelação, com esse personagem que sai do meio da Bíblia. Que era um livro que eu nem lia, que eu nem entendia. Sabe? Que parecia um livro velho pra mim. Mas que, de repente, se tornou um livro tão, tão... Vivo, né? Vivo, que as palavras, pá, saiam e pulavam de dentro dele. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? E, enfim... E aí, isso tudo pra dizer que na terceira vez que a gente foi à igreja, o pastor fez o apelo e eu falei, cara, eu vou aceitar, eu vou aceitar porque esse amor tá forte demais dentro de mim e eu preciso viver isso 100%. E aí, cara, foi a melhor decisão da minha vida sem nem saber, né, direito o que eu tava fazendo. Porque eu tava simplesmente dizendo que sim pra aquele amor todo que eu tava sentindo. Sabe? E aí, pronto, a partir disso, as coisas foram mudando muito na nossa vida, na minha vida e na vida do Paulo. Posso dizer, sim, que a gente tinha encontros muito profundos com Deus dentro da nossa casa. Sabe? A gente não tinha, assim, vamos dizer, uma pessoa que tava lá falando pra gente, enfim, de alguma forma, discipulando a gente naquele momento. A gente não tinha nada disso. Nossa. Éramos nós dois, dentro de casa, a gente colocava uma música de adoração e começava a cantar e cantar e aquela presença vinha. E o Espírito Santo foi falando com a gente, foi falando com a gente, foi falando com a gente. As escamas foram caindo, a gente foi vendo as coisas de uma outra forma. Então, assim, eu posso dizer que não foram pessoas que foram dizendo, você tem que fazer isso dessa forma, você tem que fazer isso daquela forma. E eu vou te dizer, cara, porque Deus conhece muito a gente, né? E ele conhece muito essa filha aqui. E o filho que é o meu marido, o Paulo, porque ele sabe que a gente se... Se chegasse alguém, né? Naquele momento, alguém começasse a falar muito na nossa vida, talvez a gente desse alguns passos pra trás, sabe? Então, eu acho assim, que se tivesse alguém falando alguma coisa ali naquele momento, sabe? Você tem que fazer dessa forma ou daquela outra forma, a gente teria voltado atrás, sabe? Eu acredito que isso teria acontecido, não posso afirmar porque não foi assim que aconteceu. Mas eu... Deus conhece muito a gente, né? Ele que fez a gente cada detalhe, cada fio de cabelo. Então, ele conduziu o processo de uma forma que realmente não tinha como a gente escapar, sabe? E era... Porque era ele ali. E era muito forte. E é muito forte sempre, né? Que a gente entra num momento de adoração. Mas aquele momento, cara, a gente ficou... Tava tão assim... É uma paixão tão grande, né? Quando a gente tem esse encontro com Jesus, né? A pessoa de Jesus. Você fala, cara, não é possível. Esse homem que veio à Terra há dois mil e poucos anos atrás, ele tá vivo, cara? Tá vivo e ele tá me encontrando desse jeito? Ele tá mexendo comigo? Ele tá mexendo com a minha vida? Ele tá mudando o meu jeito de pensar? Ele tá mudando o meu jeito de falar? Ele tá mudando o meu jeito de olhar pras coisas? A minha perspectiva de vida mudou? E agora eu tenho um propósito. E aquele vazio, sabe? Que tava lá dentro de mim e já não existia mais. De repente... Porque naquele momento, antes disso tudo acontecer, eu não tava entendendo o propósito da minha vida. Por que que eu tinha vivido coisas incríveis? Mas por que que eu tava fazendo tudo aquilo, sabe? Pra onde que eu tava indo, afinal de contas? E aí, depois que Jesus entrou, as coisas se encaixaram e... Começou a fazer sentido, o propósito. E você tem a revelação de quem você é e de quem Deus te criou pra ser. E da tua identidade real. Não daquilo que os outros dizem que você é ou daquilo que os outros querem que você seja. O que achariam bom que você fosse. E... Não. Você tem um entendimento e a revelação nele. Nesse ser divino. Criativo, maravilhoso, amoroso e... Todas as coisas mais incríveis. Você tem essa revelação nele de quem você é. De quem ele te criou pra ser. Daquilo que ele te criou pra viver. E do teu propósito. Por que que você caminha sobre essa terra? Exato. Né? Então, isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. A forma como a gente caminha e olha pra vida. Aquilo que a gente prioriza. A forma como a gente se relaciona com a nossa família, com os nossos amigos. O que que a gente constrói. Até se você vai fazer uma viagem ou não. É... Muda. Né? Então... Então foi isso. Assim, foi muito, muito forte. Depois disso, eu e Paulo, a gente decidiu casar. Ai, que demais. A gente decidiu casar. A gente teve um entendimento, né? Que era um entendimento que a gente não tinha, na verdade. Pra gente, o casamento era algo criado pelos homens. A gente não tinha o entendimento, né? Assim, do quanto Deus ama o casamento, né? E ele trouxe essa revelação pra gente. Gente, eu posso dizer, cara, que foi ele que trouxe essa revelação pra gente, sabe? Que não foi ninguém que veio dizer pra gente que a gente tinha que casar. Aham. Entendeu? Aham. Foi tudo o Espírito Santo revelando no coração de vocês. E foi tudo muito junto, né? Vocês dois. Foi tudo muito junto. Olha como dizer... E eu não tô falando isso porque eu acho assim que... Eu acho que cada um tem um processo, tá? Sim. Cada um tem um processo. Eu não tô dizendo que... É... Eu acho muito incrível o processo do discipulado na vida de muitas pessoas. Eu só tô compartilhando aqui... Com você, né? Aquilo que Deus fez com alguém que ele sabe que era muito teimosa. Nossa. Entende? Com alguém que se fosse de outra forma talvez não iria ouvir. E, cara, eu posso dizer assim que... Com a maior alegria e com a maior gratidão que ele me queria muito. Então ele fez desse jeito. Que linda! E, né? Porque a gente ir falar desse jeito é uma coisa engraçada. Mas é porque é verdade. Ele quer... Ele ama tanto, né? Cada um de nós. Muito. E a gente se sente... Você se sente um filho amado e especial, né? Que todos nós somos, assim. Exatamente. Muito bom. É isso. E é muito lindo você falar assim porque como Deus nos criou, ele conhece o nosso temperamento, a nossa teimosia, até onde a gente vai, até onde a gente não vai. A maneira como ele vai lidar com a gente, né? Então, por exemplo, você foi realmente se encontrar com Jesus, com Deus, quando você tinha 30 anos, que você falou, né? É, na verdade, começou a procura, né? Começou a procura. 30, 31... Demorou um tempo. Demorou, demorou um tempinho. Olha, esse processo... Quanto tempo demorou, assim, pra vocês encontrarem a igreja? Porque eu vejo que a gente é muito... Hoje em dia, assim, nós somos muito instantâneos, né? Ai, comecei, quero já estar. E não, tem um processo, né? Então, quanto tempo levou esse processo pra você e pro Paulo? Levou bastante tempo. Levou bastante tempo. A gente começou a procurar, aí a gente encontrou a igreja, a gente ficou dois anos e meio, mais ou menos, indo à igreja, ficando lá no fundo, a gente assistia os cultos. Que chocada. Então, Deus vinha e era aquele, aquilo, a gente sentia aquilo tudo, a gente tava, né? Mas, assim, era tudo muito entre a gente, sabe? Vocês dois. Só nós dois. A gente não... Vocês não tinham, tipo, um casal de amigos, assim, pra conversar? Não. Caramba, graças. Éramos só nós dois. A gente tava vivendo isso ali. Era a gente e o Espírito Santo, cara. Então... Caramba, muito demais. Muito, muito. E aí, levou um tempo. Aí, depois, imagina, depois disso, eu fui pra Portugal, fazer uma novela. Aí, isso, olha, só pra ser... Eu ainda não tinha a revelação do batismo nas águas. Eu já tinha tido um encontro com Jesus, mas eu ainda não tinha essa revelação. E, cara, é, assim, é outra coisa, né? Que Deus tem muita paciência com a gente, né? Muita. Porque, assim, ele sabe que eu, cara, eu realmente só dou os passos na medida que o Senhor, ele vai me trazendo a revelação, sabe? E aí, ele me trouxe essa revelação e eu lembro... Isso foi depois. Sabe quando que eu tive... Que caiu a ficha, assim, cara, eu preciso me batizar o quanto antes. Mas aí, eu fiquei muito ansiosa. Quando Deus entregou a revelação, vai ser o quanto esperar. É, na verdade, eu até fico pensando que ele já devia ter entregue antes, sabe? Mas eu que não tava ouvindo direito, eu acho. Mas, assim, quando veio e que eu vi o que ele tava falando, eu fiquei muito ansiosa pra ser batizada logo. É verdade. E aí, enfim, mas aí eu fui morar em Portugal. O Paulo tava fazendo uma novela aqui. Então, a gente... E a gente ainda tava namorando, entendeu? A gente ainda tava no processo. Aí, isso foi mais, assim, uns dois anos, sei lá. Uma coisa assim. Caramba! Até que a gente... Quando eu voltei de Portugal, a coisa, ela amadureceu. Porque daí, também, enquanto eu tava em Portugal, eu sentia, assim, Deus falando comigo sobre família e tudo mais. E eu entrei muito nesse lugar de, cara... Então, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. E se eu quero essas coisas pra mim, eu preciso me posicionar. Muito bom. Sabe? E, então, quando eu voltei de Portugal, eu tive essa conversa com o Paulo. E que eu queria ter uma família. E, gente, se a gente for entrar nesse lugar aqui agora, vai ser muito engraçado. Mas eu posso contar. Conta! Conta! É, eu vou contar tudo. Então, tá bom. Vocês estão aqui tomando um cafezinho com a gente. O Paulo, ele não queria casar. Ele não queria... Ele não... Porque ele não tinha a visão dele. Ainda que ele já conhecesse Jesus e tudo mais, ele já tava apaixonado por Jesus. É o que eu tava falando, assim, tinha muita coisa que a gente ainda não tinha... Dissernimento ainda. Dissernimento, exatamente. Então, ele, enfim, não acreditava no casamento. Ele não acreditava. E aí? E aí, cara, eu falei pra ele... Então, a gente vai acabar. E comecei a chorar muito. Gente! Aí, ele falou, para de chorar, por favor, por favor, por favor. Eu falei, cara... Mas é que, assim, a gente tá olhando pra pontos muito diferentes. Nossa, isso é muito importante. Eu tô olhando pra um lugar, você tá olhando pro outro. E eu quero ter uma família. E você tá me dizendo que você só quer ter filho daqui a 20 anos, não vai rolar pra mim. Então... Aí ele falou, não, 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 não vamos acabar agora. E... E aí, a gente... Eu falei, não, mas vai ser uma questão de, no máximo, 15 dias a gente vai acabar. Porque... Porque eu já... Eu sei o que eu quero, né? Você se posicionou. Eu sei o que eu quero. É, eu falei, cara, eu quero construir uma família. E eu ainda não sabia como eu ia fazer isso. Você entende, Jê? Eu ainda tava no meu processo também, assim. Mas... Enfim, a gente não acabou ali naquele dia. Mas... E aí, aos poucos, ele foi meio que... Ao longo dos dias, ele foi meio que voltando atrás. Foi se posicionando de uma outra forma. Ó, pra resumir a história, um mês e meio depois, ele me pediu um casamento. Gente! Mulheres, se posicionem! A gente foi pra... Olha só que foi muito legal, cara. A gente foi pra... A novela que eu tinha feito em Portugal, ela concorreu ao Emmy Internacional. E eu era a protagonista da novela. Aí, eu fui pra Nova York pra representar a novela no Emmy. E a gente tava lá, e o Paulo foi comigo e tal. E a gente... Um dia, ele falou... A gente... Pô, a gente tava super felizes, cara. O Emmy é uma coisa legal, a beça, né? Você fala, cara, que demais, tô vivendo isso. Então, estávamos super felizes, assim, num momento muito legal. E aí, a gente falou, pô, vamos conhecer a Hillsong, né? Aqui em Nova York. E aí, nós fomos a Hillsong. E lá, ele sentiu de Deus que ele tinha que me pedir em casamento. E foi muito engraçado, porque eu tava sentindo, durante o culto, durante a palavra, Deus falar que ele ia me pedir em casamento. E eu falando, Deus, mas peraí, ele não quer casar. Aí, você vai casar com ele. Deus, eu não tô entendendo, cara. Será que eu tô entendendo esse negócio direito? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando muito louca? Exatamente. Essas coisas que a gente fica conversando com Deus e fala assim, será que é isso mesmo que eu tô entendendo? Resumindo, acabou a palavra, ele me pediu um casamento. Na igreja? Na igreja. Na hora. Acabou. Você entendeu? Ele tava, Deus tava falando comigo, Deus tava falando com ele. Acabou a palavra, ele falou, olhou pra mim e falou, quer casar comigo? E eu aceitei, né? Porque, imagina. Glória a Deus, né? É, eu falei, cara, que demais. Eu aceitei, porque, enfim. Que demais. Foi muito... Eu conheço essa igreja. Você conhece? Eu já fui lá na Hillsong, Nova York. É demais, né? Incrível. Cara, foi muito, foi muito legal, assim. Que demais. Tudo foi muito legal. Tinha tudo pra gente ficar lá atrás, mas essas coisas que... É porque a gente chegou, já tinha começado, assim. Já tava super cheio e tal. De repente, uma pessoa, do nada, me pega e fala assim, você já tem lugar pra sentar? Aí eu, não, não tenho. Aí ela botou a gente lá na frente, cara. Que é, assim, imagina, você não tem como não se conectar, né? Impossível. Com tudo que tá sendo dito. Você tá lá na frente, de cara pro gol. E aí, enfim, foi assim que ele me pediu em casamento a primeira vez. A primeira? A primeira. Você viu uma segunda vez? Ele me pediu várias vezes. Gente, corta a barata. Tudo aqui acontece em processo, pessoal. Maravilhoso. É, porque era isso. Você imagina. Era a luta de alguém que não acreditava no casamento, ouvindo de Deus, que ia casar. Que entende? Que era pra casar. É, porque ele, o que que acontece, ele já queria casar, só que ele precisava vencer isso dentro dele, entende? Então era, enfim. Era uma guerrinha no interior. Era uma guerra, era uma guerra. Acho que principalmente por causa do meio, né, Grazi? Tipo, por conta da, é assim, nada contra quem não, né? Cada um, enfim, tem a sua crença, a sua história, mas eu, como também vivi bastante no meio artístico, tem essa coisa de que, assim, ah, casar é meio ultrapassado. É, tipo, não faz muito sentido. Ah, não faz sentido e tal. É meio que, ah, é só um negócio, assim, né? Pra, enfim, tem muitas, muitas teorias aí. Então a gente meio que coloca isso na cabeça. Aí quando Deus começa a falar o contrário, você começa assim, opa. É, e o Paulo também tem os pais separados. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Muitas questões. Tem muitas questões. Então pra ele, por conta de todo esse histórico dele, era complicado lidar com isso. Bem complicado. Quando ele vier aqui, ele vai te contar melhor. Que demais, ó. Mas, é, porque essa história, essa história dá uma série, não dá só um filme, é a história do Paulo. Não, é verdade. Sério. É, mas eu vou deixar pra ele contar. Tá bom, tá bom. A gente, ó, peçam aí pra gente, hein, podcast com o Paulo Leal. É, não, cara, essa história, meu Deus, meu Deus do céu, é maravilhosa. Que demais. É, mas enfim. E aí ele me pediu um casamento, depois ele me pediu de novo, depois ele me pediu de novo. E aí a gente, cara, a gente continuava, né, assim, eu tava, nessa altura a gente, imagina, Jesus na nossa vida, tava, tipo, muito presente, muito amor pro Jesus, muito, muito, muito. E aí a gente decidiu casar e pronto, marcamos a data do neivado. Que demais. Cara, pronto, e é incrível. Depois que a gente casou, assim, é, a gente sente que, que Deus acelerou, acelerou muitas coisas na nossa vida, sabe? Mudou muita coisa na nossa vida. Que demais. E, enfim, e hoje a gente mora aqui em São Paulo, a gente é membro da Zion Church, igreja que a gente ama. É sim. E é maravilhoso, é muito bom. Nossa, que demais, porque, como Deus é perfeito, né, e Deus ama a família, né? Ama. Ele ama mesmo. Ele ama a família. Ele ama. Você que tá ouvindo, que tá, né, tem um relacionamento, tá complicado, tá difícil, ou tá solteiro, ou tá solteira, ou viveu algo assim, coloca nos pés do Senhor, entrega pra Jesus, porque Deus, ele, mais que você, mais do que você quer viver, ter uma família saudável, ele quer pra você. É verdade. A gente, às vezes, fica ansioso, ansiosa, mas olha que, eu olho a sua família, gente, a família da Grazi, eu olho, assim, ela, o Paulo, a Constance, e eu vejo muito, assim, a presença do Senhor, sabe? É algo, assim, que você fala, assim, eu quero isso pra minha vida, sabe? E olha o processo, o amor de Deus na vida de vocês, o cuidado, a paciência. Muito. E quando a gente já vê o fruto pronto, a gente não vê o caminho até lá. Ela, né, teve todo um tempo, quanto tempo, assim, vocês namoraram, olha quanto tempo. É, e porque nós dois também não viemos de um lar cristão evangélico, entende? Exato, aí é mais ainda. Né, então, assim, foi realmente, assim, sabe? Foi realmente a presença de um Deus vivo que veio e que cuidou de nós, e que se revelou pra nós, se mostrou pra nós, e que mudou a nossa vida, e que mudou a nossa forma de ver as coisas. Eu tô chocada. E que colocou o casamento no nosso coração, porque eu também, pra mim, também, assim, quando eu disse que eu queria ter uma família, eu tava pensando em família, eu não tava pensando em casamento especificamente, entende? Mas depois, Deus trouxe a revelação do casamento também, sabe? E aí, os filhos, e o legado, e enfim. É muito, muito incrível, né? E você vê a graça de Deus quando você casou, né? Isso é uma coisa muito legal a gente falar aqui. Vê. Porque a gente, muita gente acha que o casamento é aquilo que vocês achavam, que o Paulinho achava, que muita gente acha, que é tipo, ah, é casar, não. Ah, é só, a gente já mora junto. Nossa, tanta gente fala isso, ah, a gente já mora junto, a gente já é casado. Mas existe um... A gente já morava junto. Então. Mas vocês viram uma diferença. Mudou completamente. Ah lá. Não, é que não tem nada a ver mesmo. Olha. Quando você faz as coisas e coloca elas diante de Deus, você tem a bênção de Deus. Gente, Deus criou o mundo inteiro, o universo todo. Você tem a bênção desse cara, como é que não vai mudar a tua vida? Uau, muito bom. Vai mudar a tua vida toda, né? Que a gente, você coloca, entrega pra ele. Entrega pra ele e, cara, esmequei, senhor. Que demais. E é isso. Você tá ouvindo um testemunho de uma pessoa... Porque, Grazi, é assim, pra você entender como eu tô tão feliz de estar ouvindo esse testemunho. Porque muita gente que vem aqui, nasceu no Lar Cristão, não desmerecendo. Longe disso, eu também nasci no Lar Cristão. Demorou um tempo pra eu entender. Passei por muitos processos pra entender aquilo que Deus queria. E, mas você e o Paulo, vocês não, tipo, nada. Vocês são um milagre. É, tipo assim, entendeu? Foi assim, revelação do Espírito, atrás de revelação do Espírito, atrás de revelação do Espírito. E é isso. É um Deus vivo. Jesus, ele tá vivo. E ele transforma. É metanoia. Olha quantas metanoias vocês viveram. Muitos. Tipo, vendo o Paulo hoje como um pai, vendo o Paulo falando na conferência do Unamissábado e você falando aqui que esse mesmo Paulo falava que não queria casar. Você entendeu? Não dá nem pra ligar uma pessoa a outra, né? Não dá. É uma coisa muito louca mesmo. E é isso que Deus faz, né? Só que assim, gente, não é... Ai, na vida da Grazi. Ai, na vida da Jessie. Não é na sua vida. É na sua vida. Acredita. Foi na vida da minha mãe, do meu pai. Eu já contei o testemunho um pouco aqui da minha família. Por isso que eu sou apaixonada por família. Por histórias de testemunho de família. É porque Deus restaurou a minha família. E meu pai é a mesma coisa do Paulo. Você olhava ele antes e ia olhar agora. Você fala assim, é a mesma pessoa? Então assim, o que Deus faz, você não pode imaginar. Sabe? Então assim, corre pra Jesus. Corre pra Jesus. Entrega a sua família pra Jesus. O seu relacionamento, a sua vida, o seu trabalho. Porque ele é aquele que restaura. Ele é o Deus do impossível. Nada pra ele. A gente, às vezes, olha e fala, não. Aí é caso perdido. Ah, não. Não tem jeito. É que não tem caso perdido. Não existe caso perdido. Não existe. Né? Então assim, eu sou apaixonada por histórias de família. Fico emocionada. Porque eu falo assim, eu vivi isso, sabe? Imagina, a gente olha pra vida de Paulo, né? Apóstolo. Cara, um cara que perseguia os cristãos, né? Matava os cristãos. De repente, esse foi o cara que escreveu várias cartas na Bíblia. Não. Sensacional. Tipo, isso é muito lindo, né? Da parte de Deus. O cuidado dele com a gente em ter colocado esse cara pra escrever. Porque ele já tava mostrando que não tem caso perdido, né? Exatamente. Mas uma coisa que você falou, Grazi, que me chamou muito a atenção é... Vocês foram atrás, né? Fomos. A gente tinha... A gente precisava muito de Deus, né? A gente... Esse... Olhar pra esse vazio é algo muito forte, né? Quando você encara esse vazio, fala cara... Tem alguma coisa... É, eu tô... Eu sempre... Né? Eu sempre acreditei em Deus. Eu creio que existe um propósito nisso tudo, mas eu não tô conseguindo enxergar. Ah, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui na minha vida. Eu preciso encontrar essa resposta. Tem algo aqui dentro de mim que tá... Ah, berrando. Eu tenho que dar voz pra isso. Eu tenho que olhar pra isso, né? Então... E foi atrás disso que a gente foi, né? Assim... É, e assim... Antes vocês viviam uma vida muito doida? Como que era assim? Não. 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 Nossa vida não era muito doida. Assim, eu... A minha família é super tradicional. Aham. Então... Era uma vida... Vamos dizer assim... Sei lá. Meio... É, normal. Uma vida normal. Eu era uma jovem normal. Tá. Entende? Uma jovem normal. Entendi. Assim, normal... Os padrões de hoje. Os padrões, é. Não, muito legal. Mas é isso. Vocês foram atrás. Vocês buscaram. Então, acho que é muito isso, né? Deus, ele trabalha na nossa vida. Ele nos usa de acordo com a nossa disposição também, né? O quanto a gente tá disposto em servi-lo. O quanto a gente tá disposto em procurá-lo. Então, a gente tem que procurar. Porque parece que é uma coisa assim que... Ai, é muito inalcançável. Mas você tá procurando? Sabe? Você tá buscando? Busca também. Porque aquele que bate, ele abre a porta, né? É. Ele vem ao seu encontro. Então, eu acho isso maravilhoso. Vocês buscaram e foram de novo. E ficavam lá no cantinho da igreja. E ficava quietinho. Aí chegava em casa, colocava um louvor. Que nem você falou. Então, vocês estavam ali buscando a presença do Senhor. E ele foi se revelando a vocês, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode tirar essa responsabilidade, né? Não, não. Claro que não. Com certeza não. A gente tem que fazer a nossa... A gente tem que dar o passo, né? A gente tem que dar o passo. É porque, assim... Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então... E ele faz as coisas em parceria com a gente. Ele não vai te obrigar a ir até ele. Ele é... Exatamente. Cara, ele é muito cavaleiro. Ele é muito gentil. Ele não vai te obrigar. Você tá livre. Você tá à vontade. Mas, cara... A vida com ele é tão melhor. É, né? É. Eu, sinceramente, assim... Eu não consigo... Eu não... Eu não consigo nem entender como é que eu vivia antes. Aham. Entende? E olha que eu disse que eu tinha uma vida que era muito legal, né? Aham. Mas... Não. Porque, assim... Era muito legal dentro daqueles padrões. Mas, no momento que você entende o que é viver a vida em abundância... Exatamente. Sabe? Que é o que você falou aqui antes da gente começar a gravar, né? Existe o bom de Deus e existe o melhor de Deus. É. Existe o bom e existe o melhor de Deus, né? Existe o bom... É. E aí, quando você... De repente, você busca se alinhar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra sua vida, né? Que tá alinhado com aquilo que Ele, que o Criador sonhou pra você. Por que que Ele te fez da forma como Ele te fez, né? Por que que Ele te deu os dons que Ele te deu, o talento que Ele te deu. Por que que a cor do seu cabelo é dessa forma? Por que que, né? Por que que você foi feito dessa... Existe um propósito. Exato. Por que que Ele te deu muita inteligência? Por que que Ele te deu muita graça? Né? Por que que Ele te deu desenvoltura? Ou... Sei lá. Por que que você sabe muito bem mexer com as mãos, né? Fazer trabalhos manuais. Ou, sei lá, uma inteligência incrível pra matemática. Ou você é um ótimo professor, né? É um mestre. Porque Ele te fez com um propósito, um propósito específico, sabe? Então, acho que quando a gente tem esse encontro, essa revelação, a gente passa a viver de uma outra forma, né? Sob uma outra perspectiva. Exato. E é isso, assim. Os valores mudam, né? Os valores mudam completamente, assim. E agora, falando um pouco da carreira como atriz, atriz, agora eu falo atriz, você trabalha, né, na televisão desde pequenininha, você foi a Paquita da Xuxa, gente, Paquita da Xuxa, olha aqui. Gente, tô falando com uma ex-Paquita da Xuxa. Ah, meu Deus. Você queria ser Paquita? Nossa, muito. Usava até a bota branca. Sério? Aqui, tomando. Aqui, ó. Se você não tá vendo no YouTube... Não foi intencional, gente. Eu só achava a bota legal, mas aí a gente falou de bota branca. Essa bota é linda. Eu amo bota branca. Eu tinha uma bota branca da Bisco, uma marca que eu amava. E aí, todo mundo falava quando eu usava, aparece a bota da Paquita da Xuxa, eu falava, agora que eu gosto. E se você não tá assistindo no YouTube, corre lá pro YouTube, hein, pra ver a bota branca da Grazi. E, gente, e falando, assim, desse meio da atuação artístico, a gente sabe que, assim, é um, né, por exemplo, assim, quando eu queria ser atriz, minha mãe falava assim, Ai, filha, não é de Deus? Ah, toma cuidado que não é de Deus. Vai ter que beijar na boca. Vai ter que fazer cena nu. Né? 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 Então, o Senhor não quer isso pra sua vida. Então, eu cresci com muitos conflitos dentro de mim sobre isso. Porque, tipo, você falou assim, né? É, poxa, é o que eu gosto de fazer, é a arte, é criar e tal, mas você ouve alguém falando que não é de Deus, que não é de Deus, e você tem o temor de Deus no seu coração, né? Você quer agradar o Senhor. E você viveu esse processo intenso que você sempre trabalhou com atuação. Sim. E, de repente, você encontrou o Senhor e tal. Como que foi esse processo pra você de atuar, sabe? Como que você lida com isso hoje? Porque eu acho que você lida muito bem. E eu gostaria que você pudesse passar pra quem tá ouvindo, sabe? Foi um processo. Um processo, assim, muito, muito profundo, na verdade, assim, de rever muitas escolhas que eu tinha feito, né? Então, desde que a gente casou, foi quando isso começou, assim, a acelerar dentro de mim. Na época, eu não tava gravando nada, então, assim, eu me permiti. Deus foi ali naquela hora perfeita, né? Como sempre. Então, e aí eu comecei a rever, rever e eu entendia que eu continuava amando atuar, mas que eu precisava, enfim, entender quais eram os papéis, quais eram os personagens que Deus tinha pra mim, né? Então, que tem tudo a ver com essa coisa que a gente tava falando do propósito, pra que que ele te criou. Então, assim, eu creio que a arte, o entretenimento é... Uma ferramenta, né? É, é uma ferramenta e ela é de Deus, entende? Amém. O Senhor, ele é o criador de todas as coisas, ele é o mais criativo, na arte e entretenimento a gente trabalha com criatividade. Então, cara, olha que coisa linda você ter pessoas que creem no nosso Deus, né? Trabalhando com arte e entretenimento. O que que pode acontecer a partir disso, né? Desse Deus infinitamente criativo e maravilhoso. Exato. Né? A arte é algo lindo que eu sou completamente apaixonada. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que seguir trabalhando e fazendo as coisas. Claro que sempre antes de qualquer coisa na minha vida, na verdade, né? Mas de qualquer trabalho, agora falando especificamente, eu coloco diante dele, sabe? E coloco diante dele e entro no processo de oração e meditação, entendendo se é o tempo, se é o tempo daquele trabalho na minha vida, se é aquilo que ele tem pra aquela temporada. E no momento que eu entendo que é esse o direcionamento pra esse momento, então pronto. Eu sei que ali eu posso confiar, sabe? Porque, né, a gente sabe que é isso. A gente é amigo de um Deus vivo, né? Exato. E que entra com a gente em todos os lugares que a gente vai. Amém. No momento, né? Então, se ele tá me dando um trabalho, se ele tá abrindo uma porta, se aquela porta é dele. Então, o que eu coloco é... Deus, essa porta é tua. Sabe? É isso que o Senhor tem pra mim agora. Esse trabalho é pra mim? É pra mim. É pra eu aceitar? É, é pra eu aceitar. Então, eu creio que, através desse trabalho, assim, muitas outras coisas que são dele vão acontecer também, né? E por que não, também, pessoas que venham a ter um encontro com ele, através da minha vida e da minha arte, né? Da arte que tá sendo manifesta através da minha vida. Sim. Eu acho que é essa forma como a gente, que a gente pode trabalhar, né? E você já sentiu de Deus que não? Mesmo você querendo? Tipo assim, esse trabalho, apareceu um trabalho muito legal pra você e você sentiu Deus falando que não? Eu... Aconteceu, assim, mas eu não... Mas eu não é que tinha aparecido o convite já firmado. Era uma possibilidade. Ah, tá. E aí eu falei, nem precisa. Sabe? Tipo assim, não... Você já tinha sentido que não? Que não fazia sentido. Então, eu nem... Vamos dizer assim, eu nem coloquei pilha, sabe? Aham. Pra coisa... Você já sabia. Continuar desenrolando, pra que viesse ter possibilidade de ter. Eu não falei, cara, não tá... Alinhado. Alinhado. Não tá alinhado com o propósito, né? Com o caminho que eu tô trilhando. Então, não precisa. Entendi. Na verdade. Então, isso sim. Isso já aconteceu. E é isso. Mas, tipo assim, é porque eu tô perguntando porque eu realmente... Pergunta. Tenho muita curiosidade, sabe? Porque é... Então, você coloca nos pés do Senhor, ora por isso e Ele te direciona. Isso. Aí, por exemplo, assim... Ah, uma coisa importante de falar. Desculpa, te cortei. Fala, fala. Não, fala. Não, quer concluir? Não, pode ir. É... Uma... Que eu acho, assim, durante todo o processo... Como é que a gente caminha sobre esse processo, né? É... A gente tem que orar e vigiar, né? Todos os dias. Então, né? Porque esse trabalho, ele é uma porta de Deus pra mim. Mas, claro que a forma como eu vou andar por Ele tem que ser conduzida por esse mesmo Deus, certo? Aham. Então, eu tenho que estar ouvindo a voz dEle todos os dias. E como é que eu escuto a voz dEle todos os dias? Sendo que, às vezes, a gente entra num ritmo de gravação super forte, que você fica super cansado e não sei o quê. Cara, você tem que priorizar o teu tempo de qualidade com Deus. Você tem que priorizar. Exatamente. Pra que você se mantenha ouvindo, né? Essa voz. Então, cara, é o meu tempo lendo a palavra ali. Meu tempo lendo a Bíblia. Me alimentando, sabe? Então, eu já acordo, já leio. Aí, depois, já vou pro banho. Já começo a orar e tal. É... Ora em línguas. Depois, no carro, eu já coloco. Já vou no meu momento de adoração, sabe? Já vou fazendo as minhas declarações, orando e colocando esse dia diante de Deus, que seja o melhor, sabe? Que Ele venha fazer aquilo que Ele quer fazer, sabe? Nas cenas e tudo mais. Então, cara, é um processo muito incrível, assim. A gente dá espaço pra Deus fazer, né? É sempre muito bom quando a gente não vai com a força do nosso braço. Mas a gente simplesmente abre espaço pra que Ele venha fazer através de nós. Exato. Eu te digo assim, cara, que foram as melhores, as cenas que eu me senti mais à vontade na vida de fazer foi depois que eu conheci Jesus. É um negócio louco de falar isso, cara. Que demais. Mas, assim, é muito real, assim, de sentir, assim, Deus conduzido a minha respiração, sabe? Cada fala, cada palavra, a lágrima que caía. Era muito, é um encontro, assim, muito, muito incrível e sobrenatural. É, totalmente sobrenatural. E que demais, porque, assim, você entende que não é errado, sabe? Por exemplo, uma coisa, assim, que eu sempre lidei, tipo... Ai, mas eu vou ter que beijar na boca. Não é pecado? E não! Você entende... Qual que é a sua opinião? Cara, não... Você deu uma respirada? É, não, porque, sabe o que é? A gente tem que colocar... Porque você tem que colocar o trabalho diante de Deus, certo? Aham. E ele vai te conduzir durante todo esse processo. Essas respostas, elas são difíceis mesmo. É. Eu acho, sabe? Então, cara, é... Eu acho que é viver um processo por vez, entende? Então, assim, Deus me deu esse trabalho, eu vou ver esse trabalho. Ele me deu esse trabalho. Eu confio, eu sei que ele já sonhou, ele já criou. É, cada uma dessas cenas. E ele vai conduzir essas cenas, né? Junto comigo. E eu, cara, eu tô sempre em processo de conversa com ele, de oração e meditação, entende? Sim. Durante, né? Durante todo o trabalho. É, mas é muito lindo isso. Porque, tipo, acho que tem um julgamento também, tipo, sabe? Da igreja como um todo, assim, tipo, assim, sendo muito verdadeiro aqui. Eu entendo. Né? Tipo, por exemplo... Eu ainda não tive que lidar com isso, Jess. Então, eu não sei, não sei. Você nunca teve que lidar? Não. Não. Depois que você... Não, não. Nunca tive. Depois que conheci Jesus, eu nunca tive, assim, ele... Você nunca passou por uma situação, assim, que você falou... Ai, essa cena, eu não me sinto confortável em fazer. Nunca passei. Porque ele sempre me conduziu. Ele sempre te protegeu. Entendeu? Ele sempre te conduziu. É, então, eu não... Olha que maravilhoso. É muito incrível, cara. Muito. Muito mesmo, assim. É mágico. É mágico. Eu vou te dizer, assim. Eu tô vendo. É mágico. Porque, tipo, a gente sabe como que é. É. Né? Sim, sim. E você nunca teve nem essa situação. Por quê? Porque você entregou tudo antes. É. Você ora por isso. Ele conduz. É. Então, ele não vai te colocar numa cilada. É, não. Não. É, Deus é vivo, né? Ele é vivo mesmo, então... Eu estou chocada, gente. Estou chocada. Minha cara tá falando, assim. Porque, pra mim, é muito libertador ouvir isso, sabe, Grazi? É, gente. Por muito. Porque, tipo, eu cresci sonhando em ser atriz. Tipo, assim, era um sonho que eu tirava foto da televisão. Eu falava que eu ia ser igual àquela menina. Eu atuava. Eu escrevia peça de teatro pros meus pais. Só que, quando eu fui realmente lidar com a vida real do teatro, eu me decepcionei muito. Entendi. Porque eu via muita coisa que eu não concordava. E eu não queria fazer parte daquilo. Entendi. Porque Deus já tava na minha vida. Embora eu era muito novinha. Uhum. E também, acho que pra minha mãe ter muito medo. Então, aquilo tava... Ai, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Então, quando tinha alguma coisa assim... Ai, tem que mostrar mais não sei o quê. Tem que fazer aquilo. Eu falava... Ai, mas como que eu vou fazer? Como que meus pais vão vir me assistir? Né? Então, era uma coisa muito confusa, assim. E eu meio que coloquei de lado isso, sabe? Tipo, falei... Ai, não é de Deus pra mim isso. E hoje, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito que ele foi fazer... Ele vem fazendo um processo, assim, que hoje eu vejo que sim, tudo é pra honra e pra glória dele, né? O nosso talento é pra honra e pra glória dele. Então, eu me sinto honrada de estar aqui falando dele. E que sim, a atuação é pra honra e pra glória dele quando você o coloca em primeiro lugar. Quando você é totalmente guiada por ele. Então, é um privilégio estar falando aqui com você, com uma atriz que trabalha, que tá no mercado de trabalho e que é conduzida pelo Senhor, sabe? Amém. É muito, muito... É muito... Eu quero que minha mãe escute esse podcast. Fala assim, mãe, escuta esse podcast. Porque a arte é pro Senhor. Ela é, cara, ela é de Deus. Ela é de Deus e a gente não pode abrir mão disso, né? A gente não pode abrir mão de manifestar a glória dele mesmo, né, cara? Através da arte, que é uma coisa tão linda. Então, eu acho assim, que a gente não pode, cara, é fazer as coisas na força do nosso braço, sabe? Querer forçar, às vezes, uma barra. É entender mesmo, assim, se você tá sendo chamado pro meio, pro meio da arte, do entretenimento. Se você sente que realmente, assim, que esse é o teu chamado, vai, cara. É. Vai. E coloca, mas assim, não é vai e não pensa mais em nada. Não. Não é isso? Muito bom. Não, entende? Não, sempre você, né, você, cara, você é alguém que tem relacionamento com Deus, que busca o relacionamento com Deus. Então, cada passo que você dá é guiado por ele. E é isso. E isso não é só pra arte, pro entretenimento. É pra todas as coisas que você for fazer na sua vida. Exato. A pessoa com quem você vai casar, os seus amigos, os lugares onde você vai, né? Assim, pra gente tá alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra nossa vida em todas as coisas. Eu devo viajar? Eu devo ir nesse lugar? Eu devo... Até o podcast, gente, é legal. Eu gosto muito de trazer a verdade, sabe? Grazi. Quando eu convidei a Grazi, eu falei pra ela, eu falei, ora por isso. Vê se você sente de Deus de gravar, né? É, sim, você falou. E aí, e você teve o seu tempo. É. Ela teve o tempo dela, ela orou, e depois de um tempo ela falou, eu sinto que sim. Então, quando é viver uma vida com Deus, é isso. Eu gosto muito de trazer pro lado prático. Sim. Pra ensinar mesmo. Você que tá ouvindo, tipo, como que eu faço? Você pergunta. Você pergunta, senhor, eu devo ir nessa festa? Senhor, eu devo gravar esse podcast? E através da paz que ele vai colocar no seu coração, ele vai direcionar se sim ou se não. Senhor, eu devo começar esse namoro? Eu devo começar esse relacionamento? Né, Grazi? Claro. Pra tudo. A gente tá falando de trabalho aqui, porque a Grazi é uma atriz linda e maravilhosa. É uma filha amada do Senhor. E que eu sei que Deus, assim, vai tocar infinitamente a vida de muitas pessoas através do seu trabalho, da sua arte, do Paulo e do testemunho de vocês. Porque a gente precisa, sabe? Ouvir e ver. Então, assim, a gente tá falando disso aqui, mas assim, pra tudo, né? É tipo, é literalmente tudo o que você for fazer. Você acordar, você entregar o dia pra Deus. É. E viver a vontade dele, né? E viver a vontade dele pra você. Exato. E, tipo, assim, ver a... Por exemplo, o meio artístico, ele tem muito essa coisa de não confiar, né? Tipo, assim, dos relacionamentos, é... Tipo, a gente vê muita fofoca, né? Eu acho que a gente tá vivendo num mundo muito assim, sabe? Assim. No todo, né? É, no todo. Porque a internet hoje também tem muito isso, né? Assim, infelizmente, né, cara? Eu acho que é realmente assim, né? Fofoca, tá muito presente na vida das pessoas e tudo mais. É, não tem sido fácil, eu acho. E o quão difícil é viver nesse mundo, cara? Nesse mundo de tanta coisa sem Jesus. Puxa vida. É, né? Sabe? Meu Deus, cara. Imagina. Né? Né? Difícil. Eu sempre falo, se com Deus... Às vezes a gente passa, né, por umas barras, mas já... Sem. Sem. Não, às vezes tá acontecendo umas coisas, eu falo, cara, que bom que a gente tem Deus, cara. É verdade. É, né? E, assim, pra trabalhos... Tem algum trabalho vindo por aí? Algo assim que vocês têm em mente? Algum projeto por enquanto? Tem alguns projetos que a gente tá amadurecendo ainda. Enfim, ainda tô orando e amadurecendo nesse sentido. Eu tenho... Nesse momento, né? Eu tenho feito coisas, assim, mais... Produzindo conteúdo mais em casa mesmo. Porque eu tenho uma menininha, né? De um ano e quatro meses. A Constance. A Constance. Então, nesse momento, assim, eu sou mãe. Full time. Maravilhoso. É, e tem sido demais, assim, tem sido muito, muito, muito bom. E... Mas, sim, eu já tenho sentido algumas coisas, assim, pro ano que vem. Amém. E... Mas, ainda tô orando e entendendo quais são os próximos passos, assim, sabe? Sei. Mas... Mas vai ser muito bom. Vai. Eu tenho muita, muita expectativa pro ano que vem. E eu me sinto muito honrada de caminhar com vocês, assim, agora, sabe? Linda. Como a gente... É se unir mesmo, sabe? E você que tá ouvindo a gente, que tem esse chamado, né? Pra arte, pro entretenimento. A gente sempre fala lá na nossa igreja das sete esferas da sociedade, que a gente tem que entrar nas sete esferas da sociedade, porque, às vezes, parece assim, ai, se converteu virou pastor. É. Se converteu, não sei o que lá. Não é isso, gente. Não é isso. Você ter... Seja a luz. É. Né? Seja a luz aonde você for, né? Aonde você for. Seja... Seja sal. Né? Se você tem chamado pra... É, se tem chamado pra educação, cara, mergulha de cabeça. Gente, política. Política. Olha o quanto a gente precisa de pessoas na política. A gente precisa de pessoas que carreguem os valores de Deus. Os valores de Deus pra política. Exatamente. E Deus, ele vai conectando, ele vai abrindo as portas, sabe? Então, assim, não coloca o seu sonho de lado, né? É. Porque você não acha que é de Deus, de repente, ou porque é... Não, entrega pra ele e eu tenho certeza que ele vai te mostrar, ele vai se revelando. E buscar ser excelente, né, Jess? Assim, cara, busca ser... Busca, assim, fazer a melhor faculdade. Busca falar, assim, não sei quantas línguas você puder, sabe? Busca ser excelente naquilo que você for fazer. Exato. Não importa, né, o seu chamado, assim. Exatamente. Você tá apaixonado por Jesus e fala, cara, então agora eu vou ser pastor? Talvez não seja esse o seu caminho. Talvez seja. Talvez seja. Talvez seja, mas talvez não seja esse o seu caminho, sabe? E, né, porque a gente precisa que o amor de Deus, ele venha resplandecer em todas as áreas, né? Exato. A gente... E a gente crê nisso, né, cara? Muito. Nesse amor de Deus invadindo e mudando mesmo, né? Mudando a esfera da política, mudando a esfera da educação, mudando a saúde, enfim. Amém. É isso. A gente tem que fazer a diferença onde a gente estiver. É onde a gente estiver. A palavra de Deus fala, né, que uma luz ele não coloca embaixo da mesa, né? Ele coloca no alto do monte pra iluminar a cidade. É. Então que a gente possa ser essa luz. E tá cheio, né, Dian? E tá cheio. Acho que a gente tem que buscar... A gente tem que... Por que que... Eu tava falando dessa coisa do devocional, né? Os seus hábitos. Não é uma questão religiosa, gente. Não tem a ver com... Ah, eu vou ler a Bíblia aqui. Tá, tá bom. Eu já fiz. Fazer. Vou cumprir a tabela. É, fiz. Não tem a ver com isso, sabe? Toda vez que, cara, você abrir sua Bíblia, eu sei que tem dias que, pô, vai ser mais difícil. Acontece. É normal. Mas a gente tem que tá ali com sede de ter um encontro com Deus, sabe? Exato. Tipo assim, cara, o que que Deus vai me falar hoje, sabe? O que que ele vai me dizer hoje? E... E como que ele vai me guiar hoje? É isso. E tá transbordando. Tá transbordando. Tá transbordando desse amor pra que a gente... Como é que a gente ama o nosso próximo como nós mesmos, né? Se a gente estiver transbordando desse amor. Só desse jeito. Porque por nós, a gente não ama o nosso próximo. É, é verdade. Como a nós mesmos. Não é verdade? É. Mas Deus ama. Sim. Né? Então, ele, através de nós, ama o nosso próximo como a nós mesmos, né? Como é que a gente ama o nosso inimigo, gente? Nós, por nós mesmos, fazemos isso? Não fazemos. Mas se a gente estiver cheio de Deus, então a gente começa a orar pelo nosso inimigo e ele vai transformando a nossa mente e nos dando uma renovação da mente. Amém. Né? Que a gente consegue... Que o amor de Deus vaze sobre essa pessoa, né? Exato. E é muito louco, né? É um papo muito louco, mas que só com Deus pode ser. Que é maravilhoso. É maravilhoso. A gente tá aqui, assim. É. E, graças a você puder dar, tipo assim, três dicas barra conselho, assim, pra quem tá te ouvindo e quer viver isso, sabe? Que você passou por um processo, demorou um tempo, assim, que se alguém pudesse ter te dado um conselho lá atrás, você amaria. Qual conselho você poderia dar? Ah. Muitos. Não seja tão teimosa. Vai mais rápido. Acelera. Acelera aí. Acelera aí. Que você vai viver grandes coisas, sabe? Para de preconceito, menina. Né? Achando que tudo é religião, né? É. Mas, enfim. O Paulo hoje falou pra mim, amor, mas tem uma questão, que você é muito zelosa com as coisas, né? Então, assim, você vai com calma, porque você tem zelo. Eu falei, amor, obrigada por estar me falando isso agora. Você me deixou um pouco melhor. Mas eu diria, assim, a coragem, sabe? Coragem pra viver a sua vida com Deus, assim, e diga que sim pra aquilo que ele tá falando pra você, porque ele tem o melhor pra você. Não é... A gente tem que entender que a gente não controla a nossa vida, né? É. Aos 20 anos a gente acha que a gente controla a nossa vida pra caramba. Aos 30 anos a gente entende que a gente não sabe nada. É. Aos 40 anos, que eu vou fazer ano que vem, a gente entende que não tem controle nenhum. Entendeu? Então, assim, você não precisa chegar aos 40 anos. De repente, alguém de 40 tá te falando isso. Não sei. Você quer ouvir? Pode ser uma coisa legal. Se o conselho fosse bom, não era nada, era vendido. Pois é. Pega esse conselho, hein? É. Isso é, cara... De graça. Né? Eu tô aqui falando. Você pediu, mas... Mas é isso, assim. Cara, é... Ah, e tem uma outra coisa. Que é... Que eu tava falando outro dia, que é... Que eu acho que a gente pode aprender com a história de Esther, né? Que ela foi submissa a Deus, ela foi dependente de Deus e ela foi obediente a Deus, né? No processo de libertação do povo judeu. Então, assim, é muito incrível, né? A história de Esther, o quanto ela foi corajosa, né? E o quanto Deus transborda através da vida dela. Sendo que quando você lê o livro de Esther na Bíblia, quase nem é citado... Quase nem se fala de Deus ali, mas você vê o quanto, né? Porque assim pode ser muitas vezes na sua vida. Muito. Você tá transbordando Deus, você tá transbordando o amor dEle, não necessariamente você tá falando dEle. Mas no momento que o Espírito Santo te guia, você vai falar dEle. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Buscar essa sabedoria nele. Então, pedir pro Espírito Santo que Ele te dê essa sabedoria, né? Pra que a gente venha falar. Mas entender que é... Então, pra gente poder tá com o nosso ouvido, assim, bem atento à voz do Espírito Santo que é. Então, você se submete à vontade de Deus. Então, você se submeteu àquela visão. Você depende dEle. Porque se Ele te disser, vira pra direita. Você vira pra direita. Se Ele te disser, vira pra esquerda. Vira pra esquerda. Cara, com certeza o caminho dEle é muito melhor do que você pode imaginar. Não tem a menor dúvida. E seja obediente. Porque, às vezes, Ele vai estar falando, vira pra direita. E você vai estar assim, Deus, tem certeza que Ele vai tanto virar pra esquerda? Tá tão legal ali, olha. Eu tô vendo. Cara, vira pra direita. Porque Ele está enxergando muito além de você. Amém. Então, assim, seja obediente. Seja como Esther, né? Submissa, dependente e obediente. A gente tem uma dificuldade de entender essa palavra submissa. A gente sempre acha que ela tem uma conotação, assim, né? Meio esquisita. Não, calma. Fala assim, calma, orgulho. Não se revolte agora contra essa palavra. Orgulho, fica quietinho. É, segura aqui. Submissão. Eu acho que quando a gente se submete ao Senhor, a gente tá sendo, na verdade, inteligente. Exato. A gente não tá não tendo visão. Na verdade, a gente tá tendo visão. Exatamente. É o contrário. Mas, muitas vezes, a gente tem entendimento que não. Que, na verdade, a gente tá sendo... Que a gente não tá tendo visão. Que a gente tá sendo tapado. Que a gente tá sendo burro. Às vezes, o mundo vai estar falando isso pra você. Mas, na verdade, não. Você está se submetendo à vontade de Deus pra sua vida. Que é... É infinitamente melhor que a sua. Que é soberano sobre todas as coisas, né? Então, assim, e o quão incrível é isso. Então, é isso. Seja submisso à vontade de Deus. Dependente e obediente. Maravilhoso. Cara, que a sua trajetória, com certeza, vai ser incrível. Olha, Constance, gente. Ai, filha. Que coisa linda. Esse é meu presente. O presente de Deus pro nosso. Gente, sério. Vocês precisam ver essa cena no YouTube. Vocês precisam ver essa cena no YouTube. E a bailarina chegou. Tá vestida de bailarina, gente. E pra gente finalizar, um versículo, assim, que tá no seu coração, que você gostaria de compartilhar. Cara, versículo. Eu acho que o Romanos 12, 2, assim, foi o que eu tava lendo hoje. Pra vir pra cá. Sei que é o versículo do programa, né? E que é maravilhoso, assim. Eu acho que é maravilhoso. Porque a gente passou aqui, né? O programa todo falando de renovação da mente. A gente passou, né? De falando de metanoia, né? Que foi esse processo. Que é esse processo que todos os cristãos vivem. Que a gente vai viver até o final da nossa vida. Porque a gente tá num processo constante de renovação da mente. Exato. E de revelação dos mistérios, né? De Deus. Então, eu acho que é esse. É esse. Eu acho que esse se encaixa perfeitamente com esse papo que a gente teve. Perfeito. Perfeito. E agora, a gente vai colocar uma novidade aqui. A gente nunca fez, tá? A gente tá testando. Diga. É... Eu queria te perguntar, Grazi Schmitz. É que ela já faz todo um suspense. Diga. Qual seria um convidado que você acha que seria muito legal pra vir aqui no Positivamente? Ou uma convidada que você fala assim, cara, essa pessoa vai acrescentar muito. A história dela é incrível. Deus vai falar com a vida dos ouvintes. Quem seria essa pessoa que a gente vai atrás dela, hein? Ah, eu não posso... Cara, não tem como não falar. Eu sei que o nosso pastor Teófilo Hayashi ainda não veio, né? É... Verdade. Vai ser incrível, eu tenho certeza. Teófilo Hayashi, iremos atrás de você. Zoe. Zoe. Que ainda não veio também. Eu sei que a Júnia já veio. Aham. Então, acho que eu tenho certeza que os dois serão convidados incríveis. Amém. Olha, a pastora Sara Hayashi... A mãe deles, né? A mãe deles é a sabedoria... Em pessoa. Em pessoa. Essa mulher é maravilhosa. Gente, ela tem um testemunho de vida que é tão, tão incrível. Amém. Ela fez tão do limão uma limonada. Não fez uma limonada, não. Ela fez muitas limonadas. Muitas limonadas. Olha os frutos, né? Que ela tem frutos, assim, que é tão impressionante. Uau. Né? Aquilo que... É. Ela seria uma convidada extraordinária. Sensacional. Amei! Ó, iremos atrás, hein? Tá anotada aí, produção. Amei, Grazi. Muito obrigada, meu amor. Imagina, foi um prazer. Foi muito especial. Muito feliz. Nossa, assim, por você estar aqui. Por eu ter te conhecido, sabe? Por a gente poder caminhar juntas. Eu sei que Deus tá me revelando muita coisa através da sua vida. Lindo. Então, eu sei que muita gente vai ser tocada. E, gente, o nosso podcast não acaba aqui. Seja com a gente nas redes sociais. Vai ter muito conteúdo bom lá. Frases da Grazi. Momentos incríveis que a gente viveu aqui. E é isso. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua filha. Amém. Seu ministério, a sua arte. Amém. Que Deus te abençoe muito também, Jé. Amém. Que você viva coisas incríveis aqui no programa. E em outros projetos que ele vinha colocar no seu coração. Amém, meu amor. Você é uma menina de ouro. Eu tô muito feliz de ter te conhecido. E, cara, a gente vai caminhar muito junto mesmo. Eu não. Com certeza. Muito, muito feliz mesmo de ter te conhecido. Eu também. Que demais. Demais, né? Demais. Presente de Deus, né? É, presente. Presente do Senhor pra nossa vida. Amém. Olha, a Constante veio oferecer uma banana pra gente. É a fruta favorita dela. Então... Gente, muito obrigada. Obrigada a você que ficou aí com a gente até o final. Seja lavando a louça, seja fazendo o que você está fazendo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas. Um beijo. Beijo.